Senhor, vem salvar Teu povo das trevas da escravidão Só Tu és nossa esperança, és nossa libertação Vem, Senhor, vem nos salvar Com Teu povo vem caminhar Vem, Senhor, vem nos salvar Com Teu povo vem caminhar Contigo o deserto é fértil A terra se abre em flor Da rocha brota água viva Da terra nasce esplendor Vem, Senhor, vem nos salvar Com Teu povo vem caminhar Vem, Senhor, vem nos salvar Com Teu povo vem caminhar Tu marchas à nossa frente És força, caminho e luz Vem logo salvar Teu povo Não tarde, Senhor Jesus Vem, Senhor, vem nos salvar Com Teu povo vem caminhar Vem, Senhor, vem nos salvar Com Teu povo vem caminhar